Salve seguimores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser muito, muito legal! Tchau, desculpe o vento, gente! Mas porque vai ser um vlog rapidinho pra vocês que a gente vai dar um presentinho, né? A gente não, né? A Mayara, tipo... A Mayara vai dar um presentinho... Êêêêê! Então, gente, a gente vai passear com o fofito do Enzo... O fofito do subindo... Com o fofito do Enzo... Fala oi, Enzo! Dá oi! Fala... Dá tchau, sim! Dá tchau! Ai, que tchauzinho! Então, gente, a gente veio aqui pra comprar um presentinho pra esse fofininho de neném! Mas, antes de tudo, gente, não se esqueçam de... Se inscrever no canal! De ativar o sininho! De deixar bastante, tanto like! E de comentar aquele 10 de vídeo que vocês querem ver aqui no canal! E é isso aí, gente! Bora lá pra esse vídeo! Vamos ver se ele vai gostar! Tchau! O mundo! É isso? É isso? O mundo! Que legal! Você tá gostando dos brinquedos? Numa loja de brinquedos! Gente... Gente, a gente tá numa loja de brinquedos. Só tem brinquedo aqui. A gente tá filmando meio assim, escondido. Uma vez meu pai foi filmar aqui, ex-dando com ele. Que alegria! Peraí, Tata tá pegado. A bola! Joga a bola com a Tata. Aqui. Aqui. Tama isso. Joga a bola! Jogador! Eu quero te mostrar a bola! Tô jogando a bola! Olha o trator! É isso! Ah! Pessoal, tu vai? É aberto. Porque o leite se ferme. Tu vai? Você entendeu? Aqui lá é aberto. A bola! Ele fica doido! O que é que é essa? Bola? Vem! Vamos ali ver o outro brinquedo. Vamos cá! Vamos pra cá! Você vai levar a bola com você? O que você tá fazendo? Você quer a outra? Abandonar a outra? Obrigado! Acabou! Soca assim, ó! E esse carro? Olha! Senta, Enzo! Senta, Enzo! Senta, Enzo! Senta! Senta! Senta, mamatinho! Senta! Eee! Que legal! Olha o tomatinho! Hein? Olha! O que é isso? Anda, papo cliente! Anda! Vai virar o volante! Segura o pé aqui, ó! Tá? Você vai segurar? Segura o pé! Segura! Segura assim! Fica assim! Um! Dois! Uuuu! Olha o brinquedo que a Tietchan pegou pra vocês! Olha aqui! Olha lá, Enzo! Enzo! Aqui é mais o balão! Olha lá, Enzo! Aqui tá fechado! Olha, Enzo! Quando nós abrir, nós mostramos pra vocês! É, gente! A gente vai lá! E depois a gente vai mostrar pra vocês a reação dele com o brinquedo! Hein? Dá um abraço! 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 Não, você vai dirigir! Você me leva? Ih, eu amo você! Você abre a portinha! Não, põe ele aí dentro! Depois você vai acabar cabrando nesse carro! Vai cá! Vamos andar de carro? Ai, Tietchan! Tietchan! Um dia, então, vai bater a mão de escravo! Tá? Eu acho que não anda! Não, é! Não, Marina! É com controle! Não anda, não! Não! Ai, Tietchan! Eza! 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 Ai, meu Deus! Que playboy! Você põe o óculos nele! Toma o óculos, que estão mais bonitos neles! Agora vai! Agora vai! Bora! Não gostou do óculos! Uma hora depois... Hein? Hein? Quer ficar? Você quer ficar no carro? Vamos! Vambora? Vem! Aí! Eee! Aí! Dá tchau pro carro! Tchau! Foi o Tietchan! Então! Vamos! Ai, você voa! Solta o balão, não! Caraca! Seu brinquedo, Enzo! Que a Tietchan, a Maiara, te deu! Vamos enterrar o balão, que aí não vai voar! A Mari tá mais espalhada que o menino! Grita aí! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Furou! Quando eu tiver meu filho, é meu marido que vai fazer pra mim! Grita, Enzo! Aaaaaah! 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 Grita! Aaaaaah! Aaaaaah! Furou, Enzo! Furou, Enzo! Furou, Enzo! Ele ficou todo sem graça! Entra, Enzo! Aí, foi! Vai, 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 Enzo! Oiê! Tudo bem? Você tem um, Enzo? Achou, Enzo! Iiii! Aaaaaah! Dois mil anos depois... A Marina... Nós tivemos que vir pra dentro pra montar, porque tava ventando muito! A Marina é inteligente, gente! Ela que montou sozinha! Mas eu tô achando essa barraca torta! Solta, Maiara! Ah, não! Tá torta, não! Ah, porque não acabou! Ah, pronto! E aí, tem essa aqui também, gente! Agora a gente vai colocar no jardim! O Enzo tá dormindo! Na hora que ele acordar, vai estar pronto! O que que essas meninas não fazem? Pra agradar uma criança? Não! Porque só veio a minha mão! Gente, a gente vai devolver o brinquedo! A gente vai devolver o brinquedo! A gente vai devolver! O Enzo nem brincou! A gente vai devolver, porque é muito grande! Não cabe no jardim! O que eu vou, pelo menos, é entrar dentro! Porque não é! Ai, eu acho que eu sou foco! Oi! Vai, Mari! Eu acho que eu sou foco! Será que acaba você nessa bolinha? Vai! Ai, me dá fubinha! Vai! Eu tenho fubinha! Segura o ovo! Eu tenho fubinha! Eu acho que não tá! É! Eu tenho que devolver mesmo, porque eu vinto! Vai voar? Vocês vão ver! Vai sair voando, Cé! Agora sim, gente! A gente fez uma boa troca pra Mayara, porque o coisinho dela tava... Tinha,inha,inha,inha,inha! Tava voando, vindo! É, vocês viram lá, né? E aí, agora a gente vai montar isso aqui, é tipo uma piscininha! Muito legal! Pra brincar, pode colocar até água! Vou até aproveitar pro príncipe, vai montar até água, e é isso! Let's go agora! O Enzo não vai entender nada, mas, bom... É isso, ele vai gostar do mesmo jeito! Eu falei que o Enzo não vai entender nada, porque ele tá dormindo, né, gente? A gente colocou ele lá pra dormir, né, Mari? Sim! Ele caiu no nosso cabelo! Ela colocou ele pra dormir, tá lá com a minha mãe... Ele tá dormindo, deu um banhozinho nele... E a gente veio aqui e tal, agora ele tá dormindo, na hora que ele acordar ele vai ter surpresinho! Não vai entender nada, mas é isso! Oi, cadê a tenda? Oi, cadê a tenda? Aaaaaaah! Tô de bola! Que tanto! Ficou sem entender! Enzo! Cadê a bola, Enzo? Dá pra Titi! Nossa! Olha aqui! Que tanto de bola! Eu tô dormindo! Chegou essa da bolinha! Nossa, gente, bolinha! Que legal! Tchau! Dá tchau! Tchau, gente! Eu vou brincar! Tadinho, gente! Ele não tá entendendo nada! Ele acabou de acordar! É, por isso que ele tá meio... Ainda acordando! Mas eu acho que ele amou! E é isso aí, tchau! É isso aí, gente! Então... É isso! Então é isso, gente! Esse foi o... Deixa eu botar uma ideia! Esse foi o vlog de hoje! Gente, a Mara quis dar um presentinho pro ex, brincar no jardim pra sair da televisão, né? Porque tem muitas crianças que ficam só enfocadas dentro da casa, na televisão, na televisão... E tá um sol lindo! E a Mara queria comprar um presentinho pra ele brincar no jardim! Ela comprou aquela cabana! Mas é acabando! A minha mãe... A minha mãe não gostou! Minha mãe não gostou! A minha mãe não gostou de cabana! Ela achou muito grande! E, além de tudo... Mas eu aproveitei! Tava ventando muito e a gente não prestou atenção que ela podia voar, né? Então aí a gente teve que desenvolver e comprar essa piscininha que o Enzo vai poder brincar, né? Pra até encher de água, pra ele poder banhar também! E é isso aí! Então deixa o seu like se você gostou desse vídeo! Comenta aqui ideias de vídeo que vocês querem ver no canal! Não esquece de seguir a gente no Instagram! Sim, a gente tá com a meta também de... Mil inscritos! Sim, gente! Mil inscritos! Então ajuda a gente! E é isso aí! Segue a gente! Curte, compartilha, comenta! É isso, gente! E até quarta que vem! Tchau!